E aí, posso fazer uma oração por você? Se você não puder ouvir essa oração agora, salve esse vídeo pra um momento que você puder ligar o teu pensamento em Deus. Receba agora em nome de Jesus. Pai, eu te peço, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor ajude essa pessoa que está ouvindo essa oração. Meu Deus, eu não conheço as dores que ela passa, eu não conheço todos os traumas, todas as dificuldades que essa pessoa já enfrentou pra chegar até aqui, pra chegar até o dia de hoje. Mas eu sei que são muitas. As dores, as dificuldades, os pés dela podem estar sangrando. Ô Jesus, o Senhor é o único que pode ajudá-la. O Senhor é o único que pode socorrê-la. Então, ajuda essa pessoa, levanta ela do pó, levanta ela do fundo do poço, tira ela das garras da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, tira ela das garras do mal, da enfermidade. Só o Senhor pode ajudar essa vida, Pai. E é por isso que eu creio que o teu poder está alcançando ela. Onde você estiver, receba essa oração em nome de Jesus, porque Deus te ajuda. Ele te socorre. Ele estende as mãos pra você, onde você estiver. Onde você estiver. Você pode gritar por socorro, que o teu socorro vem. E ele se chama Jesus Cristo, de Nazaré. Glória a Deus. Clica aqui, passa a me seguir. Eu quero ser boca de Deus na tua vida, quando você precisar de uma palavra. E deixa aí nos comentários o seu pedido de oração. Deus abençoe.